Hoje nosso assunto é cheios do Espírito. Mas antes de entrar no estudo, como sempre, vamos suplicar a presença de Deus em nosso meio. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos diante de Ti. Aqui estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa estar conosco em nossa oração. Abençoe cada pessoa que está aqui. Tu sabes o coração de cada pessoa. Tu sabes a necessidade. Pedimos a Tua presença. Abençoe o pregador para que possa ser fiel a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Na década de 1930 a 1940, foi um tempo muito difícil na América do Norte. Foi um tempo de dificuldades financeiras. Emprego geral, da costa a costa. Muitas pessoas passando fome. E todas as notícias eram más. O povo não queria mais ler o jornal. Porque cada dia vinha notícia pior. Havia um pessimismo total. Quando chegou o ano 1938. O povo não estava suportando mais. Parecia que não havia solução. O povo estava totalmente cansado de notícias sobre a grande depressão. Quando saiu uma notícia totalmente diferente. E o povo se alegrou com isso. Um atrevido aviador, por nome Douglas Corrigan. Chamou a atenção do povo público. Todo o povo da América ficou empolgado com ele. Foi escrito a sua autobiografia mais tarde. É uma interessante história. Uma história diferente. Douglas Corrigan. O homem da Irlândia que voava. Era o nome do livro que ele escreveu. Ele comprou um avião velho usado. O marca Curtis Robin. Estava em péssimas condições. O avião havia sido fabricado em 1929. E agora já estava com oito anos de uso. E estava caindo em pedaços. O povo chamava o avião dele o Calliambéque voador. E era realmente nada mais do que isso. Ele comprou o avião em Nova York por 310 dólares em 1929. E era um avião um tanto perigoso pela condição. E um dia ele foi para o aeroporto Floyd Bennett Field em Nova York. E fez o seu plano de voo. E recebeu permissão para voar para a Califórnia. E todos pensavam que ele ia voar para a Califórnia. Mas quando o avião levantou voo. Às 5 e 15 da manhã no dia 17 de julho de 1938. Em vez de ir para o leste. Para o oeste. Para a Califórnia. As pessoas que marcaram viram o avião ir para o leste. Ele atravessou o Atlântico. E chegou na Irlândia. E quando ele chegou lá na Irlândia. Na cidade de Dublin. Ele saiu do avião. E as pessoas o receberam. Dizem. Meu nome é Douglas Corrigan. Dizem. Acabei de chegar de Nova York. Me diga uma coisa. Estou em Los Angeles? E o povo disse. Não. Você está na Europa. Onde estou? Se você está na Irlândia. Está longe de Califórnia. Declarou com cara mais séria do mundo. Que errar a direção. Porque sua bússola estava com defeito. Depois descobriram que ele havia planejado fazer isso já há muito tempo. Ele queria passar o Atlântico e ir para a Europa. Mas não recebeu permissão. Então ele fingiu que ele havia feito um erro. E que foi por engano que ele chegou lá. O povo achava muito graça. O que ele fez. E quando ele voltou. Cerca de um milhão de Nova York. Lutaram. O Broadway. Num desfile. Com direito a serpentina. E papel picado. Fizeram uma grande festa. Para receber esse homem atrevido. O próprio Charles Lindbergh. Que havia feito o primeiro voo. Transatlântico. Em 1927. Não recebeu uma festa tão grande como Douglas Corrigan. E eles deram um apelido para ele. Chamaram ele Wrong Way Corrigan. Ou Corrigan Contramão. Porque ele havia enganado-se. E todo mundo usava esse apelido. E eles ganharam muito dinheiro. Dentro de meses estava vendendo produtos na contramão. Incluindo um relógio cujos ponteiros giravam ao contrário. E as pessoas usavam camisas com o nome Contramão Corrigan. Wrong Way Corrigan. Pelo erro que ele fingiu que fez. Ele ficou famoso. Mas ele estava indo contra a mão. E muitos cristãos hoje estão indo contra a mão. Há uma tendência de aceitar doutrinas que não tem nada a ver com a escritura. E usar métodos de culto que não tem nada a ver com o que Deus nos mandou. O que Deus nos instruiu. Uma pessoa uma vez disse. Se eu ouvisse um pregador pregando o evangelho na minha rua. Eu simplesmente ligaria a televisão e assistiria meu programa favorito. Não sairia da minha sala para ouvir o pregador. Mas disse ele. Se me dissessem que alguém está fazendo milagres no meio da rua. Eu deixaria tudo para verificar pessoalmente o fato. O povo não está satisfeito mais em simplesmente estudar a palavra. O povo religioso quer uma coisa mais emocional. Uma coisa que satisfaz as emoções. Não querem estudar com seriedade mais. Não querem ouvir um estudo profundo das escrituras. Querem fazer uma coisa que pode os divertir. E pode trazer emoções. O nosso século tem sido chamado o século do Espírito Santo. Mas infelizmente muitas pessoas que dizem que estão cheias do Espírito Santo. Estão indo contra a mão. Há uma mudança. De fato para fantasia. Um grande escritor. Um grande teólogo americano. Jay Gresham Mahan disse. O que o Espírito Santo faz. Não é tornar um homem cristão. A despeito das evidências. Ao contrário. Retire-lhe dos olhos aquilo que o cega. E permite que ele enxergue as evidências. A religião e a doutrina precisam fazer sentido. Tem algumas pessoas que dizem que para ser cristão tem que fechar os olhos e cometer suicídio intelectual. Vai pelos sentimentos e para com isso. E muitas pessoas não abrem a Bíblia. Como falamos ontem. Estamos continuando de ontem. Eles acham que há uma tensão entre o Espírito Santo e a Bíblia. E que o cristão tem que escolher. Ele vai ter o Espírito Santo ou ele vai seguir a Bíblia. E muitas pessoas que dizem ter o Espírito Santo não usam mais a Bíblia. Não estudam mais a Bíblia. Mas eles só procuram coisas sensacionais. A Bíblia Sagrada é nosso guia. E como falamos ontem. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Portanto, não pode separar a verdade da Bíblia com o que o Espírito Santo nos fala. O Espírito Santo se falasse uma coisa contrária à Bíblia. Então, o Espírito Santo seria se contradizendo a si mesmo. Porque ele é o autor das escrituras. O Espírito Santo, sendo autor das escrituras. não pode contradizer o que a Bíblia disse. A Bíblia disse que o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado os seus segredos aos profetas. Pelo Espírito Santo. 1 João 4, versículo 1, dizia Todos os espíritos não são o Espírito Santo. Há manifestações sobrenaturais que muitas pessoas acham que é o Espírito Santo e não é. Qualquer coisa que vem de qualquer lugar que contradiz as escrituras não é o Espírito Santo. A Bíblia é bem clara sobre isso. E muitas coisas que estão sendo feitas em nome do Espírito Santo não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nada, absolutamente nada. Isaías 8, 19, dizia E quando vós disseram consultai os necromantes e os advínios que chelreiam e murmuram. Acaso não consultará o povo o seu Deus a favor dos vivos se consultarão os mortos? E então ele dá uma regra. Uma regra que todo cristão precisa seguir. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira jamais verão a alva. Quando vem uma manifestação espiritual. Nós precisamos provar. Nós precisamos determinar. Isso é de Deus ou não é. E ninguém precisa ser decepcionado, nem enganado. Porque não há motivo de engano. Porque a Bíblia dá a maneira de saber. A lei e ao testemunho. A lei se refere aos primeiros livros da Bíblia. O testemunho. Fala das escrituras. Se não combina com as escrituras. Se é uma contradição o que estão falando. Então podemos dizer que nunca verão a alva. Não é o Espírito Santo. A lei e ao testemunho. Esta é a prova. O Espírito Santo nunca, nunca, contradirá a si mesmo. Todas as manifestações espirituais. Devem ser testadas pelas escrituras. Se não estiveram de acordo com a Bíblia. Não haverá luz nelas. Isso é muito claro na Bíblia. Jesus disse em São Mateus 7, 15. Acautulaiva-vos dos falsos profetas. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Mas por dentro são lobos roubadores. Efésios 4, 12. Paulo fala. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Para edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo foi dado para edificação do corpo de Cristo. Vamos imaginar agora alguém de Canadá. Canadá é parte do Império Britânico. E eles respeitam a rainha da Inglaterra. Vamos imaginar agora que a rainha vem visitar a cidade de Toronto. E é anunciado que ela vai fazer um discurso. Num grande teatro no centro da cidade. E muitas coisas são preparadas. Cada vez que ela vem para Canadá. Eles dão nova pintura nos prédios onde ela vai passar. Eles capricham com a limpeza. Eles consertam tudo. Fazem reforma nos prédios. Vamos imaginar que o teatro está bem preparado. Muitas flores para enfeitar o palco onde ela vai falar. O sistema de som tudo pronto. E tem holofotos para iluminar ela enquanto ela está falando. E ela se levanta para falar e vai andando, atravessando o palco. E o homem que controla as luzes, os holofatos, vai seguindo ela e faz um trabalho tão bem feito. Trabalha tão bem que todas as pessoas viram as costas para a rainha e começam a dar um aplauso muito grande para o controlador do holofato. Seria uma coisa muito ridícula, não seria? Ele está lá para lançar a luz sobre a rainha e o povo está querendo ouvir a rainha. Ele está simplesmente ajudando. Mas é justamente o que está acontecendo no mundo hoje. O Espírito Santo sempre joga os holofotes sobre Jesus. Nunca sobre si mesmo. João 16, 14. Jesus está falando. Diz-se Ele, está aqui falando do Espírito Santo. Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo nunca glorifica o Espírito Santo. Nunca glorifica a si mesmo. Sempre joga a luz sobre Cristo. Sempre ilumina Cristo. Jesus disse, Ele me glorifica. Em alguns círculos, o Espírito Santo é colocado em tão alto pedestal que Cristo fica nas sombras. Cristo fica atrás. O Espírito Santo não veio para nos tornar conscientes da sua presença, mas sim conscientes da presença de Jesus Cristo. O cristão é seguidor de Jesus Cristo. E o Espírito Santo veio para glorificar Jesus Cristo. Não para nos esquecer de Jesus e seus ensinamentos. O que quer dizer estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito não é uma questão de sentimento. Não é uma coisa sentimental, mas uma questão de fé. Muitas pessoas estão esquecendo isso. Foi no dia 20 de janeiro de 1994. Meu colega e eu fomos visitar uma igreja muito grande de Toronto. O que vimos nos espantou. Chegamos nessa igreja enorme e 80% das pessoas não estavam nos bancos, estavam no chão. Alguns deitados, alguns gatilhando, mas todos foram 80% no chão. Alguns balançavam e tremiam. Disseram que foi um encontro com o Espírito Santo. Alguns dançavam. Alguns gargalhavam. Outros latiam como cães enquanto gatilhavam no chão. Outros ainda guinchavam como porcos. O sonoplasta agia como bêbado e não conseguiu mais controlar o som. A recepcionista da igreja não conseguiu falar por três dias. Porque disseram eles que ela estava embriagada com o Espírito Santo. A esposa de um líder, algumas vezes, ficou tão bêbada com o Espírito Santo, que seu marido tinha que carregá-la para casa. E quando chegava em casa, ela não podia se preparar para a cama. Ele tinha que despi-la de tão intoxicado que ela estava. Atualmente, algumas igrejas têm uma pessoa que eles chamam de barman do Espírito Santo. O garçom que distribui porções do Espírito Santo aos membros até que estejam completamente inebriados. Estas igrejas também têm motoristas, porque as pessoas que recebem o Espírito Santo estão tão intoxicadas. Intoxicadas demais para voltar para casa dirigindo um automóvel. E como eu falei ontem, certa mulher estava costurando tanto no trânsito que a polícia mandou parar. E ele teve que fazer o teste de bafômetro e quando ela assoprou no aparelho, o policial caiu no chão, dando gargalhados e também ficou embriagado. Eles têm, nesta igreja, a cola do Espírito Santo. As pessoas caem no chão e ficam coladas no chão. E não podem levantar, podem só mexer com os braços e os pés, mas o corpo está colado. Um senhor ficou colado seis horas sem poder levantar. Estava com fome, mas não podia nem comer, porque estava preso no chão com cola do Espírito Santo. Uma mulher ficou colada no chão da igreja do meio-dia às seis horas da tarde. Ninguém conseguia tirar ela do chão, estava colada com muita dor, porque não podia mudar. Ela tentava levantar, sim, mas tudo que conseguia fazer era agitar os braços. Ela ficou horas ali agitando os braços e exclamando, não consigo me levantar, estou preso no chão. Alguém me ajuda? Não consigo me levantar. Por que essas coisas? Eu perguntei às pessoas que seguem esse caminho e dizem que eles estão seguindo a Bíblia. Dizem o precedente para esse tipo de acontecimento, deu-se no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, todos os seguidores de Cristo agiam como se estivessem embriagados. Os discípulos devem ter se comportado como pessoas intoxicadas, porque o povo de Jerusalém achou que eles estavam bêbados, quando realmente estavam cheios do Espírito Santo. Nós vamos estudar a Bíblia um pouco para ver se isso é realmente a verdade. Eles falaram em outras línguas, eram línguas compreendidas, sim, a Bíblia diz que cada pessoa compreendia na sua própria língua. E as pessoas lá ficam admiradas. Disseram como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. É uma coisa muito fantástica, é um milagre muito grande. Porque a Bíblia dá uma lista de nações que estavam representadas. Pessoas não falavam grego, ou hebraico, ou armárico, ou língua de Jerusalém. E os discípulos não haviam compreendido ou aprendido a língua deles. Mas cada um ouviu em sua própria língua. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma série de conferências em Vancouver. Eu preguei uma noite. Eu não sabia que na assistência havia um piloto de helicóptero militar que havia chegado da Iugoslávia e não falava inglês. Mas ele tinha um parente que também era do mesmo país que falava inglês. E o parente o convidou para a conferência. Ele não sabia uma palavra em inglês. Mas quando eu terminei o sermão e fui para a porta, ele e o tio chegaram e o tio disseram para ele, ele entendeu tudo. Mas como eu entendi tudo? Ele disse que você fala muito bem a língua dele. Mas eu nunca falei da língua dele. Eu fiz umas perguntas pelo intérprete, porque ele não falava uma palavra em inglês. E ele, pelo intérprete, me falou tudo o que eu havia falado. Ele havia entendido tudo. Quando eu acabei de falar com ele, veio uma outra pessoa, uma senhora. Ela disse, olha, minha mãe veio agora de Israel, de Jerusalém. Ela é árabe, ela não fala uma palavra de inglês. Mas ela disse que entendeu tudo. E ela disse para mim, através da interpretação da filha, como o senhor fala bem a nossa língua, os árabes. Mas eu disse, eu não sei uma palavra de árabe. Mas você entendeu, e depois de perguntar para ela, ela entendeu todas as palavras. Essa é a maneira que o Espírito Santo trabalhou naquela noite. Eu, sem saber falar da língua da Iucoslávia, ou falar a língua dos árabes, eu falei em inglês, a língua é materna. E elas entenderam na sua língua. Como? Eles falaram. Como ouvimos? Ouvimos falar em nossa própria língua. Outros, porém, notamos bem o que disse. Outros, porém, zombando. O que diz essa palavra? Fazendo pouco, não é? Outros, porém, zombando porque eles eram os críticos. Eles não queriam aceitar a mensagem que os discípulos estavam pregando. Eles não queriam saber do cristianismo. Eram os zombadores. E o que é que eles falaram? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Notamos bem que foram os críticos que falaram isso. Eram as pessoas contra Cristo. E eu descobri muito cedo na minha vida que crítico nem sempre falam a verdade. Eu descobri muito cedo na minha vida que pessoas que têm uma ideia contrária da religião que eu prego, vão criticar e nem se preocupam em falar a verdade. Fizeram a mesma coisa com Jesus. Jesus pregou e disse, alguns dentre eles diziam, ora, ele espela os demônios pelo poder de Belzebú, o maioral dos demônios. A Bíblia dizia que Jesus fez isso. A Bíblia nos ensina que Jesus lançava os demônios fora pelo poder do diabo. Não, a Bíblia não disse isso. A Bíblia dizia, alguns falavam isso. Os críticos falavam isso. Mas os críticos estavam mentindo. Jesus nunca implorou o Belzebú, o Satanás, para o ajudar. Jesus fez os milagres com o poder divino, porque ele é divino. Ele não precisava do diabo para sua ajuda. E simplesmente porque algumas pessoas falaram isso, não quer dizer que é verdade. Eles chegaram a chamar Jesus de um demônio. Mas porque chamaram de um demônio, não quer dizer que ele é um demônio. Eu tenho recebido muitos nomes pelos inimigos. Mas isso não quer dizer que é verdade. Quem foi que disse que os discípulos estavam embriagados? Os críticos. Agora, eles estavam embriagados? Aqueles que zombavam de Jesus, também zombaram de seus discípulos. Eram as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que disseram que Jesus usava o demônio para fazer os milagres, também falaram que os discípulos estavam embriagados. Seriam capazes de espalhar quaisquer tipos de falsos rumores. Mas nós cremos que os críticos falaram a verdade? Somente se paramos de estudar as escrituras. Os sacerdotes tinham medo que o milagre de dom de línguas enfraquecesse o domínio que tinham sobre o povo. Por isso eles inventaram essa mentira. Eu nunca vi o álcool tornar uma pessoa capaz de falar uma língua que ele não aprendeu. Nunca vi. Alguém aqui viu? Alguém que vem aqui da América e não fala uma palavra de português, será que você dá bastante álcool para ele e ele começa a falar perfeito português? Duvido. Duvido. Se fosse assim seria muito fácil, não é? Eu nunca vi um brasileiro ir para a América sem falar inglês. Ir para um bar e ficar intoxicado. E sair do bar falando inglês perfeito, não é? Os discípulos falaram essas línguas com perfeição porque cada um compreendeu. Então a mentira dos sacerdotes foi uma coisa absurda. Não sei como as pessoas podiam até crer. Como é que eles conseguem falar para todos entenderem? Ah, beberam muito. Mas como esses discípulos que nunca estudaram falar essas línguas, agora falam e todos compreendem. Eles foram para o bar e beberam muito cachaça. É uma história totalmente ridícula. E se nós vamos dizer que os discípulos se comportaram como pessoas que bebem, nós estamos sendo tão absurdos como eles estavam. Nós podemos estudar. Pedro estava cheio do poder do Espírito Santo. Depois de sua negação de Cristo, ele se arrependeu. E ele ficou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo havia o ungido com inteligência e poder. Eu posso desafiar qualquer pessoa que quer dizer que os discípulos se comportaram como pessoas embriagadas a estudar o sermão que Pedro pregou, que está registrado no livro de Atos e me dizer se este é um sermão preparado para uma pessoa que está bêbada. É impossível. Ele apresentou-se diante do povo como um líder consagrado, com grande poder. Em vez de agir de forma insegura e tímida, ele se portava com ousadia. Ele pregou com grande força e mostrou as suas fortes convicções. As profecias concernentes a Cristo foram apresentadas com método e clareza que uma pessoa que bebeu whisky não podia apresentar. Uma pessoa que passou a noite no bar e não pode nem ficar em pé, não poderia ter feito uma pregação dessa. Sua atitude era exatamente oposta a ser um homem bêbado. Os efeitos do álcool e os efeitos do Espírito Santo não são de forma alguma semelhantes. Posso repetir isso? Os efeitos do Espírito Santo e os efeitos do álcool não têm nada em comum. São totalmente diferentes. Efeitos 5,18 dizem E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei vós do Espírito. Não está dizendo que bebendo e enchendo-se do Espírito Santo vai ser semelhante. Não está dizendo que alguém que tenha o Espírito Santo vai agir como se tivesse bebido muito. Ao contrário, dizem não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei vós do Espírito. São duas coisas totalmente diferentes. E essa palavra traduzida por dissolução veio da palavra grega, Acostia. O que significa essa palavra? Significa deboche. Significa libertinagem. A palavra grega que eles usaram significa divacidão. Nenhuma dessas coisas vem do Espírito Santo. Se refere a qualquer tipo de excesso. Não tem nada a ver com o que acontece com o Espírito Santo. São os resultados naturais de se embebedecer com vinho. Não são resultados de estar cheio do Espírito Santo. O álcool e o Espírito Santo estão separados com um abismo enorme. Porque a diferença entre um e outro é muito grande. A bebedeira sempre leva uma pessoa para baixo. Quanto mais uma pessoa bebe, mais baixo ele fica. Para profundezas da irracionalidade e selvageria. Uma pessoa embriagada não pode racionar. Eu já tentei pregar para pessoas embriagadas. Não adianta. Eu já tentei dar estudo bíblico para alguém que bebeu muito. É tempo perdido. Ele não entende nada. Beber leva a pessoa para baixo. O Espírito Santo não faz isso. Quando alguém está cheio de Espírito Santo, no entanto, é elevado até as alturas da presença de Deus. Totalmente contrário. Nada em comum. Por que as pessoas embebebem? Por que eles ficam empregados? Procuram divertimento. Onde as pessoas bebem a folia? A sensação de alegria. E eles acham que estão muito contentes e felizes e há gargalhadas fortes. A personalidade muda completamente. a pessoa comum de repente acha que é uma pessoa muito importante. O ignorante que mal sabe as letras do alfabeto pensa de repente que é um filósofo. E ele fala as maiores besteiras pensando que está falando sabedoria. Um pobre miserável que não tem sequer duas camisas transforma-se num milionário e começa a se gabar que é muito rico quando não tem nada. Os efeitos do Espírito Santo nunca são enganosos. O Espírito Santo não trabalha assim. O bêbado fica entorpecido enquanto que a pessoa cheia de Espírito Santo fica cheia de sabedoria. O álcool causa indisciplina enquanto o Espírito Santo traz perfeita ordem. O álcool traz desequilíbrio enquanto o Espírito Santo produz firmeza e equilíbrio. O álcool resulta em irreverência. O Espírito Santo produz reverência. Totalmente diferente. Quando o Espírito enche a alma a alegria encanto e a pessoa é elevada. Sente-se ou sente um novo ânimo que a eleva acima do nível da vida comum e o faz regozijar-se com uma alegria indescritível. Mas é uma alegria totalmente diferente que se acha num bar. É uma alegria saudável. Nunca um estupor. Faz com que a pessoa alegre-se em coisas que agradam a Deus não em coisas estúpidas. Aqueles que bebam enganosamente acreditam que tornam-se mais fortes e muitas vezes estão prontos para brigar. O fraco sente que pode começar uma briga com alguém que tenha duas vezes o seu tamanho mas ele não tem medo ele acha que é muito forte mas está enganado. Mas no Espírito Santo existe força verdadeira força espiritual uma força da fé a força para suportar os fardos da vida a força para vencer a tentação a força para viver uma vida de consagração o Espírito Santo concede um poder místico o álcool produz ousadia soldados que sentem medo de ir para batalha bebem uma certa dose de álcool para criar coragem e assim arriscam as suas vidas e realizam coisas que parecem atos de valor coisas que se estivessem em pleno controle de suas faculdades mentais considerariam tolices a pessoa que está cheia do Espírito Santo nunca é ridículo e nunca é fanática a ousadia que vem do Espírito Santo é calma e tranquila algo para ser admirado e nunca escarnecido é algo que a pessoa nunca arrepende mais tarde quando estão cheios do Espírito pessoas humildes muitas vezes levantam a voz para falar de Deus duas meninas que vêm dos Filipinos e vêm para Canadá com imigrantes e são de pais pobres levantam sua voz e cantam como anjos homens sem escola como grande pregador mude sem um sapateiro levanta e prega com um poder admirável este é o resultado do Espírito Santo durante os séculos escravos e servos enfrentaram governos romanos sem temor alguém me disse cristianismo é para covarde essa pessoa nunca estudou a história do cristianismo os cristãos durante os séculos nunca foram covardes tiveram uma coragem tremenda coragem para enfrentar perseguição e até muitos a morte porque o Espírito Santo dá coragem durante os séculos enfrentaram leões e enfrentaram chamas sem vacilar o Espírito Santo os encheu de coragem e poder o Espírito Santo é o criador de verdadeiros heróis quando ficamos cheios do Espírito Santo podemos ser verdadeiros heróis heróis de verdade sem ele todos nós somos covardes o vinho às vezes é ministrado para aplacar a dor e para afogar as tristezas é um conhecido sedativo o Espírito Santo também remove a depressão de maneira completamente diferente se você quiser esquecer sua tristeza peça a visita do consolador sempre funciona Deus quer que você beba grandes goles de sua alegria até que esteja cheio de seu espírito muitas pessoas não podem compreender de maneira nenhuma quando eu falo que faz um ano essa semana que sofri amputação perdi a perna faz um ano agora parece estranho mas este último ano foi um dos anos mais felizes da minha vida eu posso dizer isso de verdade porque Deus está comigo eu sinto a presença dele mais depois da operação do que antes um psicólogo veio me visitar antes da operação disse sabe o que vai acontecer eu sei o que vai acontecer com você eu vou cortar a minha perna é sim mas estou falando de maneira mais séria como isso vai te afeitar tenho outra perna e dois braços eu vou andar com dificuldade mas vou me movimentar não mas o senhor não está entendendo como isso vai afeitar a sua cabeça ninguém falou em cortar a cabeça ele disse o senhor não está entendendo porque isso afeta a cabeça o senhor está em estado de negação ele disse aqui está meu cartão quando você cair em si pode me chamar se muito bem doutor eu vou dar meu cartão enquanto o senhor precisa pode me chamar também quando nós temos Deus em nossa vida não tem nada que pode nos desanimar eu garanto uma coisa garanto uma coisa o diabo nunca vai ter a satisfação de ver que me vê triste eu não vou dar essa satisfação para ele nunca o Espírito Santo nos dá forças existem pessoas que dizem que eles bebem socialmente eles bebem para fazer um brinde aos amigos que coisa absurda em que sentido eu posso ajudar o amigo bebendo e ficando meio doido isso ajuda meu amigo uma coisa como eu posso ajudar um amigo colocando veneno no meu corpo isso não ajuda meu amigo coisa nenhuma e não ajuda a mim beber socialmente é um tolice é um tolice quando trabalhava em Toronto com o povo dos Açores eles gostam muito de vinho eu fazia visitas e um homem disse olha tem um vinho muito bom o senhor tem que experimentar eu não bebo vinho ah se não beber você não é meu amigo e não vou aceitar as bíblicas que você não gosta do meu vinho e diz meu amigo vamos pensar um pouco como criança eu tomei o propósito a proposta de nunca colocar álcool no meu corpo e até hoje eu não tomei uma gota de álcool o senhor realmente quer que para ser seu amigo agora vou estragar tudo que eu tenho feito durante esses anos e começar a beber ele compreendeu não precisamos beber socialmente não existe tal coisa eles bebem a saúde de alguém tomando veneno como posso beber para sua saúde colocando veneno no meu corpo eu garanto não eu posso beber litros e litros de veneno isso não vai ajudar sua saúde coisa nenhuma então não adianta beber para saúde muitas vezes os efeitos deste tipo de amizade levem apenas apenas a desapontamentos e não trazem a amizade real a comunhão cristã funciona ao contrário ele leva a conversas puras ele leva a adoração serene ele leva a alegria de compartilhar as múltiplas bençãos de Deus efezio 5 19 disse falando entre vós com salmos entoando louvando de coração ao senhor com hinos e cânticos espirituais agora eu vou dar uma advertência a todos aqui toma cuidado porque agora estou entrando em um assunto que tenho fortes convicções e possivelmente vou calar alguns calos mas o que estou vendo nas igrejas modernas na música não é o que isso fala não salmos nem louvando de coração com hinos e cânticos espirituais grande parte da música evangélica de atualidade tem mais ritmo do que melodia tem mais semelhança a um bar do que uma igreja música profana que o diabo sempre tem usado para arruinar as vidas das pessoas e agora eles querem que nós batizamos esta música e trazemos para a igreja esta música não pode ser batizada pode ser molhada não sei mas batizada não não é cânticos de louvores e harmonia as pessoas parecem achar que ao colocar em letras religiosas em músicas profanas batizam aquelas músicas e as tornam consagrados e majestosos hinos de louvor como castelo forte foram substituídos por versos superficiais e vergonhosos eu chamo algumas músicas que estão usando nas igrejas hoje na América temos muitas lojas que são chamadas 711 lojas 711 porque 711 que abrem as 7 horas e fecham as 11 e muitas das músicas que estão sendo usadas são 711 tem 11 estrofes e 7 palavras repetidos e repetidos e repetidos e não tem nada de arte e nada de majestade aqui tem um corinho que está sendo cantado nas igrejas a letra é eu sou um rolo compressor querida e eu vou passar por cima de você o que isso tem que ver com louvar a Deus nessa igreja que eu mencionei que 80% estavam no chão eu vou ler só uma parte do hino oficial dessa igreja aqui são as letras aqui é um hino agora um hino para louvar a Deus e o hino fala isso dou risadas como um idiota e lato como um cão e se não ficar sóbrio logo talvez pulo como um sapo vou cantar como um galo quando o dia raiar porque o Espírito Santo se move não posso deixar de acompanhar vou rugir como um leão uma leoa que está à espreita vou rir e dançar talvez piar como uma coruja em que sentido isso louva a Deus é absolutamente tolo e muitas das palavras que estão sendo usadas agora não tem mensagem o vinho não mata sede sabe isso álcool não mata sede não enche de verdade quanto mais a pessoa bebe mais sede que ele sente por quê? porque sabemos que o vinho desidrata o corpo não mata sede só dizem eu não posso beber água tem que ter álcool para matar a sede quanto mais álcool mais sede que ele sente o álcool aumenta a sede em vez de matar a sede mas o Espírito Santo outra coisa o Espírito Santo exerce uma influência que satisfaz e nunca causa náusea enche até o topo até que o cristão diga meu cálice transborda é isso que faz o Espírito Santo o álcool alimenta a luxúria é uma sensação ardente de desejo o vinho sempre cria confusão amortece o sentido da audição e as pessoas falam cada vez mais alto ficam propensas a criar confusão em vez de querer ser o primeiro aquele que possui o Espírito ficará satisfeito em ser o último sem ao menos poder glorificar a Deus a bebedeira torna as pessoas tolas o Espírito Santo torna as pessoas sábios Efésios 5 15 vede prudentemente como andais não como néscios e assim como sábios infelizmente quem bebeu muito não pode andar um bêbedo não é capaz de andar normalmente ele não pode seguir essa mensagem muitas vezes nem consegue andar nem um pouco ele tenta ir em duas direções ao mesmo tempo e acaba cambaleando até cair a pessoa que está cheia do Espírito Santo tem uma ideia bem definida da direção em que está indo pode caminhar pelo caminho estreito e sinuoso com passos firmes o que significa então estar cheio do Espírito Santo estar cheio do Espírito Santo significa estar totalmente dominado pelo Espírito Santo os efeitos da bebida dominam uma pessoa que esteja cheia de whisky uma criança travessa está constantemente causando problemas porque é controlada pelas travessuras que ele pratica a Bíblia diz que Judas estava dominado pelo diabo enquanto traia o Cristo o diabo o controlava ele estava cheio do poder do diabo a Bíblia cita inúmeras pessoas que estavam cheias do Espírito Santo e notamos uma coisa que sempre acontece um resultado comum em todos os casos da Bíblia há um resultado comum que aparece em cada um desses casos a evidência a evidência de estar cheio do Espírito Santo é sempre visto no poder para o ministério ao serviço de Deus o ministério o poder nunca é usado em benefício próprio ao contrário é sempre usado para o serviço nunca na Bíblia alguém ficou cheio do Espírito Santo só para se gloriar a si mesmo ou só para ter uma sensação de alegria já no dia de Pentecostes quando ficaram cheios do Espírito Santo o que que faziam saíram para evangelizar o mundo este era o efeito este é sempre o efeito em Êxodo 35 31 temos a história da construção do tabernáculo o templo de se o Espírito de Deus falando de um homem o encheu de habilidade inteligência e conhecimento em todo artifício é isso que o Espírito Santo faz depois deste homem chamado Bezalel tornou-se um artesão que trabalhava com prata e ouro e bronze e pedras preciosas de madeira ele era um artista na construção porque o Espírito Santo encheu a vida dele e deu para ele a capacidade de ser útil a causa de Deus o profeta Zacarias estava cheio do Espírito Santo qual foi o resultado ele foi usado por Deus para proclamar o maior evento de toda a história o nascimento de Jesus cada vez na Bíblia que alguém ficou cheio do Espírito Santo ele ficou capaz de fazer uma coisa útil na causa de Deus não há um caso onde alguém ficou cheio do Espírito Santo só para ficar num círculo latindo com o cão ou caindo no chão ou e agindo como se tivesse bêbado não tem nenhum caso desse Atos 2 4 disse os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e lideraram um dos maiores reuniões evangelísticas da história com 3 mil pessoas batizadas num só dia esse foi o resultado Pedro estava cheio do Espírito Santo disse Atos 4 8 e depois de estar cheio do Espírito Santo ele pregou um poderoso sermão cristo-cêntrico esse foi o resultado Atos 4 31 disse todos ficaram cheios do Espírito Santo com intrepidez anunciavam a palavra de Deus quando eles ficaram cheios do Espírito Santo eles ficaram ativos na causa de Deus não ficaram em casa se gloriando a si mesmo não ficaram num círculo de pessoas esperando qualquer sensação quando ficaram cheios de Espírito Santo eles ficaram cheios de capacidade de se servir na casa de Deus Atos 11 24 Barnabé estava cheio do Espírito Santo e muita gente se uniu ao Senhor esse foi o resultado quando alguém está cheio do Espírito Santo ele vai ter poder na vida ele vai ajudar pessoas ao caminho ao céu nunca o Espírito Santo enche uma pessoa sem ter um motivo de o encher nunca o Espírito Santo enche uma pessoa só para sentir uma sensação sempre enche a pessoa para o serviço uma maneira de saber se uma pessoa está sob a influência do Espírito Santo é observar os frutos que ele produz os frutos indicam que tipo de árvore em que estão crescendo observe a conduta de um cristão e compara-a com os frutos do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23 Gálatas disse que estar cheio do Espírito vai produzir certos frutos nenhum desses frutos é latir com calma nenhum desses frutos é ficar colado no chão nenhum desses frutos é o que eles chamam o riso santo histérico todos esses frutos são coisas úteis na causa de Deus e Jesus fala de três deliciosos cachos de frutos o primeiro cacho tem três frutos amor alegria paz segundo tem longanimidade benignidade e bondade terceiro tem fidelidade mansidão e domínio próprio são os frutos do Espírito um grande explorador Roald Edmason foi procurar o Polo Norte mas quando ele chegou lá longe no Polo Norte o gelo o cerco ele não podia sair e ele ficou dois anos sozinho lá lutando contra o frio foi uma coisa horrível uma situação onde havia só gelo e frio que faria o frio aqui de São Paulo para ser até quente eram 80 graus negativos lá ele estava com os cachorros que eram puxavam o treino mas não podia movimentar dois anos separados da civilização mas ele precisava dar uma mensagem para sua esposa e um dia um dia ele escreveu uma carta para sua esposa e ele pegou um pássaro que estava com ele que havia levado com ele uma pomba e ele amarrou a mensagem aos pés do pássaro ele soltou o pássaro o pássaro subiu fez alguns círculos para se orientar e em pouco tempo começou a seguir rumo sul e voou e voou e uma semana mais tarde desceu no quintal da casa dele e sua esposa viu uma mensagem amarrada aos pés e ela sabia que seu marido ainda estava com vida o Espírito Santo na Bíblia comparado com a pomba e muitos séculos atrás o nosso bom Deus mandou uma mensagem pelo Espírito Santo para ti e mim uma mensagem maravilhosa ele mandou a mensagem que é a Bíblia Sagrada e a Bíblia Sagrada nos prova que há um caminho para a salvação a Bíblia Sagrada nos mostra que todos nós podemos contar com a volta de Cristo e com a nova terra que ele vai preparar esta é a bendita esperança de todos os santos essa esperança que nos dá alegria eu sempre digo que um cristão que é cristão de verdade não pode nunca ficar triste é um pecado é falso testemunho se qualquer pessoa que não é cristão ver um cristão desanimado vai pensar que Deus morreu vai pensar que essa pessoa não tem ligação com Cristo nós devemos ser as pessoas mais alegres no mundo porque nós temos a mensagem mais alegre no mundo nós temos a mensagem mais poderosa uma mensagem que está alcançando todas as partes do mundo nós temos uma esperança maravilhosa quando às vezes ficamos tentados a ficar desanimados quando a dor domina o nosso corpo nós temos essa esperança e podemos receber o consolo do Espírito Santo podemos receber o poder do Espírito Santo para enfrentar as dificuldades Jesus nos chama hoje e Jesus nos dá a certeza que em breve estaremos com Ele para sempre e sabendo isso eu posso simplesmente dizer oh que dia será que dia será que dia será quando enfim chegamos lá na terra de esplendor quando encontramos lá na praia o Salvador que dia feliz quando enfim chegamos lá na terra de esplendor que dia feliz quando encontramos lá na praia o Salvador que dia feliz será um dia feliz ao ver meu bom Salvador nas moradas de amor se esperando estão que dia feliz glorioso dia quando vimos a cidade santa com mansois que dia feliz que dia contemplamos sim a glória do Senhor que dia feliz será um dia feliz ao ver meu bom Salvador nas mansões de amor me esperando assim que dia feliz glorioso glorioso dia oh que dia feliz feliz ao ver meu bom salvador nas mansões do amor tu me esperando o sim que dia feliz glorioso dia glorioso 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 não para nós levar a tolice coisas sem sentido mas para nós elevar para nós encher de coragem e fé para nós preparar para teu serviço para que possamos fazer a tua vontade sempre pai abençoe cada pessoa aqui ajuda para que todos que estão aqui possam sentir o poder do Espírito Santo na sua vida mesmo essa noite ao sair daqui que eles possam sentir no seu coração que tu estás presente pelo Espírito Santo ajuda para que todos nós possamos ficar cheios do Espírito Santo para que também possamos ser uma benção para os outros demais que possamos mostrar o caminho de Jesus que Jesus possa estar dentro de nós pelo Espírito Santo para que todos que nos se encontram conosco possam ver Jesus em nós pai nesse momento se houver alguém aqui ouvindo minha voz que nunca experimentou a alegria de andar com Cristo que está andando sem rumo na sua vida peço nesse momento que essa pessoa agora possa ouvir a voz do Espírito Santo e que possa ser dirigido a convidar Jesus a entrar na sua vida e pai quando pensamos neste dia feliz ajuda para que todos possam estar prontos como seria triste se alguém ouvindo minha voz agora faltasse pai se alguém aqui não estiver com certeza de estar pronto fala com essa pessoa agora e pedimos que essa pessoa possa elevar uma prece ao céu convidando o Espírito Santo entrar no seu coração despede nós agora com a tua paz e com a tua benção pois pedimos tudo em nome de Jesus Cristo nosso Salvador Pois an am v or 14 楼 A CIDADE NO BRASIL